Nesse vídeo eu vou te ensinar como trabalhar com a propriedade FlexBases. Vamos lá! Vamos então agora aprender como trabalhar a propriedade, como trabalhar a propriedade FlexBases e algumas características que a princípio a gente parece não está dando muito certo, mas você vai entender nesse tutorial. Bom, vou aplicar aqui o FlexBases para cada um deles. Vou colocar como valor automático para cada um. Vou copiar e colar elemento por elemento. Perceba que ao fazer isso, eu vou dar uma olhadinha aqui no meu navegador, no princípio não mudou absolutamente nada, né? Ficou na mesma. A verdade, ele só vai funcionar combinado com outra propriedade, que poderia ser, por exemplo, o FlexGrow. Então, eu coloco uma aqui. A partir deste momento, o que acontece? Ele estende o tamanho para todo mundo. Ele fica exatamente igual para todo mundo. Mas sabe qual é o substituto padrão do FlexBases? Na verdade, você muda tudo isso para Flex. Isso vai servir tanto para o FlexGrow como para o próprio FlexBases. Então, você pode botar um alto. Esse código aqui vai substituir esses dois. Olha só que interessante. Todo mundo 1, pelo menos por enquanto, ele está automático, diminui e aumenta de forma proporcional. E se eu coloco aqui um FlexBases no vermelho de 3, perceba que ele está um pouquinho maior do que os demais e assim sucessivamente. Deixa eu botar esse aqui 4 no caso. Então, como o FlexGrow padrão é 0, né? Então, 0, 1, 2, 3. Então, a mesma coisa do antes. Esse está de um tamanho padrão, esse está um pouquinho maior, o azul está um pouquinho maior do que o outro e o vermelho está um pouquinho maior do que todos os demais. Quando a gente encolhe, é que a gente percebe de forma mais enfática essa diferença. E o FlexShrink acaba sendo aplicado nesse intervalo aqui. Então, por exemplo, se eu coloco aqui 0, 0 e 0, neste momento todo mundo encolhe meio que igual, mas se eu chego aqui e coloco 3 nesse daqui, ele encolhe de forma mais enfática o vermelho. Está vendo só? E o vermelho, no caso, foi o que teve valor maior. Aqui o 2, esse vai ser o que vai encolher mais em segundo lugar e assim sucessivamente. E aqui o 1, no caso, já estava, né? Os dois estão encolhendo de forma igual. Legal? Então, quer dizer, o FlexBases, ele pode trabalhar de forma separada, como eu estava mostrando até então, ou nessa forma, digamos, um atalho mais enxuto. Você coloca apenas Flex, o primeiro valor é relativo ao Grow, o segundo valor ao Shrunk, e essa é para manter de forma automática o tamanho dos elementos. E aí, gostou? O FlexBox é incrível. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais, quer aplicar estes conceitos em um projeto real, eu tenho um curso fantástico da Nilda. Na descrição deste vídeo, eu deixei o link para o curso no preço melhor possível da plataforma. E se gostou do vídeo, dá o like para incentivar a gente a estar sempre criando mais conteúdo. Te espero lá!